DJ Rian Mix, o espetacular Amar é admirar com o coração Essa é a visão de alguém que ama Duvidas não sobrepõe a paixão Tão pouco tesão que encontramos na cama Nenhuma grama de medo de rata Tão pouco consigo disfarçar O amor que sinto por você Você me chama, tô pronta, vem me usar Se me liga já quero te encontrar És meu tudo, és meu bem, querer Nem o sol, nem a lua Nem as estrelas virão como o seu olhar Vou gritar pra o mundo ouvir Que te desejo Você é o meu pai perfeito Você é o meu pai perfeito Você é o meu pai perfeito Isso é Manu Batidão Nenhuma grama de medo de rata Tão pouco consigo disfarçar O amor que sinto por você Você me chama, tô pronta, vem me usar Se me liga já quero te encontrar És meu tudo, és meu bem, querer Nem o sol, nem a lua Nem as estrelas virão como o seu olhar Vou gritar pra o mundo ouvir Que te desejo Você é o meu pai perfeito Você é o meu pai perfeito Você é o meu pai perfeito Isso é Manu Batidão Amém